Com o término da Copa do Mundo, a bola no Campeonato Brasileiro vai voltar a rolar após quase 40 dias de recesso. E os ingressos para o duelo entre Vitória e Paraná já estão à venda. O confronto acontece na quarta-feira, 18h, às 21h, no Barradão, válido pela 13ª rodada do certame. E os tiquetes podem ser adquiridos por meio do site do Futebol Card, nas bilheterias do Barradão, e nas lojas oficiais do clube. O bilhete de arquibancada custa R$ 50,00, inteira, enquanto a cadeira, exclusiva para os torcedores do Vitória, é oferecida por R$ 80,00. Venda física para Vitória vs Paraná, espécie, cartões de crédito e débito. Segunda-feira, 16h, na loja oficial do Barradão, 12h às 18h, no Shopping Capeme, 12h às 18h, no Shopping Lapa, 12h às 19h, no Shopping Paralela, 12h às 20h. Quarta-feira, 18h, nas bilheterias do Barradão, 11h às 22h. Mandante e visitante, internet, até às 23h59 de terça-feira, 17h. Valores. Arque bancada. R$ 50,00, inteira, vírgula e 25 reais, meia. Cadeira. R$ 80,00, inteira, vírgula e 40 reais, meia. Visitante. R$ 50,00, inteira, vírgula e 25 reais, meia. Este artigo foi lido no site bahianoticias.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br www.youtube.com.br